Música Ai pronto, o bolo já está pronto Ai, a gente vai ter que levar até a casa da família Oliveira Deixa eu ver se o Martin já está pronto, as crianças já estão Ah não, querida, vai querer levar a gente lá para a casa daquela irmã Martin, eu sei que você está acordado, pode parar com isso, pode ir levantando Aliás, quem finge que está dormindo com o olho meio aberto, não sabe nem fingir Ai, nossa, estou tão ansiosa para as férias de verão Nossa, eu quero fazer tanta coisa, eu já tenho tudo planejado Ei, crianças, vem aqui, nós vamos visitar a sua tia Ah não, a mamãe está chamando, o que será que é? Ah não, visitar a tia, oh não, eu quero fazer o que eu quiser nas minhas férias Ai, eu acho que eu vou ver se eu consigo me esconder em algum lugar Ai, porque é tão difícil juntar todo mundo para sair sempre Ei, Júlia, você ouviu a mamãe chamando? Ah, eu ouvi, mas eu nem sei o que é Vai ver que ela fez hambúrguer para a gente comer, com batata frita, o que você acha? Ah, deve ser, mas será? Vamos lá perguntar para ela o que é Ei, mãe Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui se eu acho a Hannah primeiro Hum, o computador dela está aqui, o vídeo rodando, então ela não foi muito longe Hannah, cadê você? Olha, nós vamos na casa da sua tia, melhor você estar pronta lá embaixo Ah, cara, a mamãe vai na casa da tia, ah não, vou me esconder Não, tá louco, eu não quero ir de jeito nenhum Ah não, visitar aqueles meus primos chatos, não quero também não Julian, ai, não acredito que está todo mundo se escondendo Julian, vamos Ai, eu não sei onde se esconder, eu vou esconder aqui Ai, eu não quero visitar aquele pessoal Emma, você está se escondendo para não ir? Anda, sai daí Ai, meu Deus, não acredito Tão difícil juntar todo mundo para ir embora Vamos, vamos, nós vamos rapidinho na casa da sua tia É só levar um bolo, comer um bolo lá Afinal, nós somos família, vamos todos nos encontrar nas férias agora e depois nós voltamos para casa Julian, anda logo, se você não sair, você está de castigo Ah, droga Ai, minha mãe me viu aqui Ai, meu Deus, é melhor ir logo, pelo menos a gente volta logo Ai, droga, eu não tenho vontade nenhuma de visitar essa família Oliveira Eles são tão chatos E... Vamos, Hannah, você está pronta? Olha onde você estava Ah, eu sei, mãe, eu já estou indo, já estou indo Bom, criança, é sempre esse teatro, não é? Quando vamos visitar a sua tia Mas vai ser tão legal, vamos lá Ah, droga, droga, não dá para me esconder Ela já está vindo, já está vindo Martim, vamos também, anda, pode parar As crianças se esconderem, tudo bem, agora você... Ô, querida, peraí, eu estava procurando a chave aqui Ai, pronto, vou levar esse bolinho, que sempre faz sucesso Ah, oi, Cláudia, tudo bem? O que você veio fazer aqui com toda a família? Ah, a gente tinha combinado de comer um bolo agora à tarde, você não lembra? Ah, é verdade, que eu tenho tanta coisa mais interessante para fazer, não é mesmo? Ah, oi, tudo bem, acho que vocês estão aqui, né? Vamos, tudo bem Ah, não tem problema, tia, já que você esqueceu que a gente ia vir, não tem problema, a gente pode ir embora Júlia, para com isso, olha só, isso daí já está demais, hein? Ai, vamos sentar aqui, vamos, pessoal, deixa, vocês já chegaram mesmo, vamos aqui comer esse bolinho Ai, esse bolinho horroroso que a Cláudia sempre faz Crianças, crianças Ah, crianças, por que vocês não sobem para ver os primos de vocês, em vez deles descerem? Ah, que legal, não, visitar os primos Se eles não fossem tão chatos, até que seria legal Ah, eu vou ver o que eles estão fazendo ali, fazer o que, né? Eles já estão escondendo no quarto dele Ah, oi, tudo bem? E aí, Hannah? O que você está fazendo? Ah, eu estou treinando, porque agora eu comecei a fazer ginástica rítmica Bom, e eu vou para o acampamento de ginástica rítmica, agora nas férias Então eu já estou treinando, olha, já consigo fazer parata de cabeça Consigo cair assim E eu consigo fazer várias outras coisas E eu vou melhorar muito agora nesse curso que eu vou fazer nas férias Vai ser ótimo Ai, nossa, eu achei que você ia curtir brincar Vai para o acampamento aprender coisa de ginástica É claro, eu vou aproveitar o meu tempo livre para melhorar o meu currículo O que você acha? Ah, tá, bom, não quero te atrapalhar, melhor a gente ir lá para baixo Ei, e aí, o que você está fazendo? Juan? Ai, cara, eu estou aqui vendo as novas contas da casa Aliás, todo mundo vai tirar férias Ai, cara, vendo conta? É, eu estou vendo os investimentos da família Porque essa família toda quer tirar férias Mas, poxa vida, alguém tem que ficar responsável pelo dinheiro, não é mesmo? Eu tenho que analisar tudo E eu vou para o acampamento de investimentos Ah, credo, Deus me livre Quem quer ficar fazendo matemática nas férias? Nunca vi Ai, esse menino é muito estranho Ai, credo, eu também não quero fazer nada disso Nas férias eu quero descansar Ah, e eu estou fora Ele vai ficar falando dessas coisas de investimento, matemática Ai, tchau, tchau Excelente Vai ser muito bom para a minha carreira E para o meu futuro Eu, bom, eu só sei trabalhar Ah, que legal Ah, então tá, né? É, se vocês puderem me dar licença Eu tenho muita coisa aqui para fazer um gráfico aqui ainda Então vocês acabam que me atrapalhando Ah, tá bom Nossa senhora, esse povinho não sabe fazer nada, né? Só quer se divertir Ai, credo, esse menino nem parece que é criança Eu, hein? Eu nem vou falar o que a gente vai fazer nas nossas férias Porque eles não vão entender Ah, com certeza Eles não sabem o que é brincar Bonjour Oh, agora faltou O que você está falando aí? Você não está falando chinês? Não, acho que ela está falando Francês É francês, não é? Que você está falando? Você também vai para algum acampamento nas férias? É claro que eu vou Ah, ela vai para o acampamento de brincar, né? Ela é bebê É a única que vai brincar Claro que não, Emma Eu vou para o acampamento de línguas Eu vou aprender a falar francês nas minhas férias Ah, mas que coisa chata Por que falar francês? Seus pais não falam português Por que você vai aprender a falar francês? É porque é muito bom para mim Ah, tá, tá, tá Eu acho que já está muito bom eu falar português Então eu não preciso de nada disso É, você não sabe de nada, Emma É muito bom para o meu futuro E eu não vou perder meu tempo brincando, não Vou estudar tudo nas férias Ai, credo Nunca vi isso Nossa, muito divertido, né, Cláudia? Mas olha Muito obrigada por ter visitado aqui a gente com seus filhos As minhas crianças todas vão para o acampamento, né? Vai ser ótimo Ai, ai Eles vão treinar habilidades, assim Brincar com outras crianças que também têm muito dinheiro Ah, a gente não vai para o acampamento nenhum, não A gente só vai ficar por aqui É, as crianças vão ficar em casa mesmo A gente nem vai viajar Talvez faça uma pequena viagenzinha pequena mesmo Ah, mas foi muito bom te ver, tá, irmã? Ah, que ótimo Boas férias para você Sucesso com a sua viagenzinha pequena Haha, tchau, hein Qualquer coisa você me liga Ai, nossa, ainda bem que a gente saiu Bom, eu já fiz a minha parte Visitei a família Ai, eu sempre tento, né Conviver com a minha irmã Mas olha, gente, não dá Eles são muito esnobs Ai, finalmente em casa Quem quer ir no parque aquático? Eu Com certeza Parque aquático é muito mais legal Bom É muito melhor que qualquer acampamento Com certeza Eu vou fazer um acampamento de como saber nadar Isso que vai ser da hora E de várias brincadeiras novas Com certeza Eu também Eu quero relaxar A gente é criança Tem que brincar Não ficar fazendo mais tarefa e tarefa Concordo, crianças Então não vamos mais perder tempo Viva Vamos logo para o parque aquático? Eu já vou separar os lanchinhos Vamos todos E aí Obrigado.